Se com o Onix a Chevrolet nada de braçada, nada menos do que 5 anos e a nova geração chegou só para consolidar de vez a liderança o fato é que no segmento dos SUVs compactos a Chevrolet patina já faz algum tempo o Tracker da geração anterior já está no mercado há 6 anos e eles fecharam 2019 na 11ª posição atrás inclusive do C4 Cactus com 16.333 unidades vendidas mas a partir de agora a Chevrolet que é virar a mesa de vez nessa categoria é uma missão nada fácil e ela está mirando alto, está olhando o topo da montanha aonde está o Renegade o que significa que esse carro aqui, o novo Tracker, fabricado agora em São Caetano do Sul, não mais importado do México tem uma missão bem árdua pela frente, que é mais do que quadruplicar as vendas nesse segmento dos SUVs compactos o Arsenal é muito bom, além da plataforma modular Game, que é a nova mesma do Onix e de uma dupla nova de motores, 1.0 e 1.2, 3 cilindros em linha, ambos turbinados o novo Tracker vem especialmente com um arsenal de equipamentos de série desde a versão básica, muito bem recheado é a arma perfeita? Definitivamente não hoje a gente vai conhecer, além da apresentação técnica e das principais qualidades algumas das limitações que o Tracker vai ter que enfrentar para conseguir cumprir essa missão de tentar atingir o pódio e quem sabe o topo na cadeia alimentar dos SUVs compactos vamos lá? o novo Tracker está disponível em 5 versões 2 com motor 1.0 de 116 cv 3 com motor 1.2 turbo de 133 cv, que é o caso dessa aqui, o topo de linha Premier de 112 mil reais, a mais básica de todas custa 82 mil reais, é a única com câmbio manual todas as outras são automáticas de 6 marches, câmbio GF6, utilizado aí pelo Onix Cruze uma série de modelos aí da Chevrolet você consegue financiar o novo Tracker pelo Bradesco financiamento de forma rápida e bem convidativa só em autoline.com.br, ali no topo daquela barrinha preta você clica em simular financiamento escolha a quantidade de parcelas que você quiser, preencha ali alguns dados rapidinho e você já recebe a simulação, rapidinho você já consegue fechar aí o seu novo Tracker financiado outra dica que a gente dá é que pelo mesmo valor desse novo Tracker aqui você consegue encontrar alguns veículos bem interessantes por exemplo, um upgrade de categoria, por exemplo, um Audi Q3, BMW X1 ou um Jeep Compass Longitude 2.0 todos esses veículos você encontra em autoline.com.br de todas as versões do Tracker, sem dúvida nenhuma o melhor negócio é a básica da 1.2 Turbo um carro de R$ 90.500, só R$ 700 a mais do que a versão topo de linha da 1.0 que é a LT você perde aí só a câmera de ré e o sistema Keyless, né? que você entra sem precisar tirar a chave do bolso, dá a partir para o meio de botão mas você leva aí um motor muito mais forte e com uma diferença muito pequena de consumo como a gente vai ver aí na parte do test drive daqui a pouquinho isso acontece justamente porque o Tracker, desde a versão básica, já vem forrado dos principais equipamentos que você quer no veículo então ele já vem com 6 airbags, controle de tração e estabilidade, controle de velocidade de cruzeiro sensor e funcionamento na traseira, sistema de infotainment MyLink com tela de 8 polegadas conectividade Android Auto, Apple CarPlay e até Wi-Fi embarcado com a possibilidade de você conectar até 7 smartphones ao mesmo tempo isso significa na prática que as demais versões trazem aí alguns equipamentos de luxo, de conveniência até de segurança aí, que são até interessantes, mas são bem mais superficiais realmente você já vai levar tudo que você precisa, você não vai sentir falta de nada aí desde a versão básica e isso significa também que a versão topo de linha Premier, que é essa daqui é um dos piores negócios porque você vai pagar aí um valor bem mais caro, né? R$ 112 mil reais aí, então mais ou menos R$ 25 mil acima da versão que a gente recomendou que é a básica da 1.2 vai levar aí alguns equipamentos interessantes, como por exemplo o teto panorâmico, que inclusive tem a abertura elétrica o sistema de frenagem emergencial sistema de estacionamento semi-autônomo dentre outras tecnologias aí e um equipamento um pouquinho mais caprichado mas a diferença aí na soma, no valor mesmo é bem grande, então fica com a nossa dica aí pega a versão básica da 1.2 Turbo por fim, vale lembrar da versão PCD que chegou aí também para o novo Tracker descontados aí IPI e SMS você vai ter um veículo na casa de mais ou menos R$ 57 mil sem dúvida nenhuma a versão PCD vai ser fundamental nessa missão aí do Tracker de buscar aí o pódio entre os SUVs compactos basta ver a importância das vendas PCD por exemplo, para o Jeep Renegade mas vamos falar sobre o que mudou no novo Tracker começando pela parte de fora esse veículo ele ficou um pouquinho mais assentado que a geração anterior ele ficou 5,2 cm mais baixo e 2 cm mais comprido e 2 cm mais largo 2 cm também foi a medida que cresceu no entre-eixos então passou para 2,57 m confesso que esperava aí um entre-eixos um pouquinho mais longo se você considerar aí que o HR-V por exemplo tem 2,61 m e T-Cross tem 2,65 m esperava aí um entre-eixos um pouquinho mais longo aí nesse veículo mas olha só que coisa interessantíssima mesmo maior do que a geração anterior o novo Tracker ele perdeu 142 kg em relação ao modelo 2019 aquele importado do México com motor 1.4 Turbo isso é graças à tecnologia da plataforma você lembra aqueles vídeos que a gente gravou? se você não assistiu aí só clicar nesse link superior à direita para você entender o que é a plataforma e a importância disso o que estrutura esse carro utiliza aí vários aços de alta resistência metais mais sofisticados que podem ser mais finos a chapa e com isso aí o veículo inteiro fica mais leve ele também ganhou mais pontos de solda então ele fica um pouco mais rígido fica mais silencioso suspensão trabalha um pouco melhor mas 142 kg realmente é uma diferença enorme então esse carro aqui versão topo de linha equipado com tudo pesa 1.271 kg então de certa forma pode até fazer um paralelo com a MQB a plataforma da Volkswagen a GEMA aqui da Chevrolet seria o equivalente a MQB da Volkswagen que equipa aí tanto o Novo Polo quanto o T-Cross design é sempre uma coisa bastante pessoal mas dá para dizer aqui que os caras da Chevrolet conseguiram uma solução bastante sofisticada com o Tracker conseguiram transmitir aí tanto sofisticação quanto robustez ajuda muito aí alguns vincos em especial então você vê aqui que os paralamas eles são levemente musculosos essa linha aqui também do capô deixa aí a dianteira um pouquinho mais abrutalhada a própria dianteira segue bastante a identidade visual aí da Chevrolet a gente vê em vários SUVs inclusive de lá fora da Chevrolet a gente tem toda essa linguagem visual aqui com essa bocarra aqui agora olha que interessante esse formato aqui dos paralamas lembra bastante aí inclusive a solução utilizada pelo Compass esse formato aí levemente hexagonal com essa base achatada aqui em cima dá realmente uma sensação de um veículo aí de porte superior e outro ponto de destaque que é bem interessante que separa ele bem da linguagem do Onix por exemplo é a linha de cintura essa linha aqui da janela que vai subindo aqui e meio que se encerra aqui próximo aqui a coluna C o Onix ele é mais horizontal a gente tem um outro vinco que nasce aqui da traseira e aí quando a gente vem aqui para a porção da traseira aí sim a gente tem aqui uma linguagem visual totalmente SUV e aí realmente aparta bem aí da língua de design por exemplo que a gente tem no Onix então a lanterna ela posicionada bem alta aqui né e ela tem todo esse formato mais corpulento e todo o conjunto do para-choque ele sobe então isso resulta combinado com essa linha acidente aqui dessa linha de cintura e das janelas aqui resulta aí num veículo vamos dizer assim com uma proporção aí bem abrutalhada olha aqui como é alta essa linha aqui de base do para-choque nesse acabamento preto aqui então de forma geral aí eu acho que foi um design bem feliz com exceção de um detalhe que muita gente que tem fit conhece que é a questão da exposição da tampa traseira tá o que a gente está vendo aqui a tampa traseira ela é muito próxima em relação ao para-choque o para-choque ele não tem uma zona de absorção longa o suficiente então se você der uma ré acidental ou alguém enfim atrás de você aí distraído mexendo no celular der uma cutucada um pouco mais forte aí no seu para-choque existe uma possibilidade bem grande de danificar aí a tampa traseira junto então fique esperto que você pode encarecer um pouquinho o custo de reparo de qualquer colisão na traseira agora dá uma olhadinha no motor que novidade aí como eu falei na introdução novo Tracker traz duas opções de motor são duas variantes no motor CSS Prime como é conhecido aqui no Brasil a nova geração dos motores Ecotec os dois são três cilindros são basicamente o mesmo motor inclusive então as tecnologias são rigorosamente as mesmas a base é toda a mesma então são três cilindros em linha durbinados com coletor de escape integrado aí no cabeçote comando variável aí tanto na admissão quanto no escape bomba de óleo de fluxo variável bico injetores aquecíveis também né e inclusive injeção indireta nos dois motores né a famosa multiponto no coletor de admissão não utiliza o sistema de injeção direta né esses motores aí dessa nova geração tanto do Onix quanto do Tracker e é uma solução que não penaliza muito a parte de carga parcial né que é o que a maior parte da pessoa vai fazer o uso né ou seja pisando de leve até a metade do acelerador em leves aclives aí né em situações de carga plena que quando você precisa de plena performance motora aí realmente a injeção direta funciona melhor mas para a direção urbana e uso leve sem dúvida nenhuma não há diferença de entrega de eficácia em relação entre a indireta e a direta mas a gente sabe que foi uma escolha meio orientada pelo custo que a Chevrolet tomou a decisão para transformar do 1.0 para 1.2 além de algumas mudanças de componentes internos a Chevrolet ampliou um pouquinho os cilindros então o pistão cresceu 1mm e o curso que ele descreve dentro do cilindro também ficou mais longo cresceu em 13,1mm então a gente chama de long stroke ele tem um curso bem mais longo do que o diâmetro então ele tem 75mm de diâmetro por 90.5mm de curso esse motor aqui o 1.2 turbo ele rende 133 cavalos a 5.500 RPM e 21,4 kgfm de torque esse que é o dado importante a 2.000 RPM então é um motor aí muito bem servido de torque é lógico se a gente comparar com 1.4 turbo da geração anterior aquela que vinha do México a gente tem uma diferença aí que não é nada desprezível o motor 1.4 turbo que inclusive é o mesmo do Cruze ele tem 20 cavalos a mais e 3 kgfm a mais de torque então realmente é um motor que performa melhor mas vale lembrar a geração anterior era 142 kgfm mais pesada então se você dar conta aí de peso potência você vai ver que está favorável para esse veículo aqui levemente é lógico a combinação ideal para quem tem o pé mais pesado é imaginar essa plataforma mais moderna desse aqui desse novo tracker com o motor do Cruze o 1.4 turbo mas acho que aí entrou aí uma questão de custo-benefício o que é mais importante para o cliente em relação a termos de consumo ou performance e a Chevrolet optou por fazer então a versão 1.2 em cima desse motor aqui o 0 a 100 desse carro aqui não foi divulgado a geração anterior 1.4 era 9,4 segundos então a gente supõe aí que vai estar bem próximo aí dessa casa talvez um pouquinho mais lento a gente não sabe pode depender muito aí do escalonamento do câmbio mas vai estar mais ou menos por aí o desempenho do novo tracker só estranhou aí eles não divulgarem os números de desempenho vou dar uma olhadinha aí na cabine a cabine do novo tracker compartilha aí alguns elementos de arquitetura interna com o novo Onix por exemplo o quadro de instrumentos que a gente vai falar daqui a pouquinho parte aqui do sistema de ventilação esse sistema MyLink de infotainment enfiado aqui inserido aqui nessa parte superior do console e mesmo parte de estrutura do painel aí você vê certa similaridade ainda que o design seja diferente ele compartilha pelo menos o mesmo conceito isso aí traz um pouquinho de um sabor misto vamos dizer assim então é uma cabine bem executada é uma cabine correta mas ao mesmo tempo ela não surpreende então ela está ali vamos dizer assim na média enquanto o Onix dentro da categoria dele é uma cabine aí já bem sofisticada fica mais no topo aí entre os representantes né então quando a gente fala por exemplo do quadro de instrumentos né ele é um quadro correto aí bem executado com um acabamento interessante e tudo mais mas por exemplo se você olhar mesmo nessa versão topo de linha Premiere né esse elemento essa tela TFT aí inserida entre os instrumentos principais e o contra-giros e o velocímetro é colorida mas é uma tela de baixa resolução não condiz muito com tanto de tecnologia que esse veículo especialmente essa versão Premiere traz especialmente a gente comparar aí por exemplo com o T-Cross aí que já tem aí inclusive a opção num painel totalmente digital né então essa parte aí ele acaba ficando devendo um pouco como todos os SUVs dessa categoria tem muito uso aqui de plástico duro então na verdade todas as perfícies do painel são de plástico duro né com a sessão desse revestimento aqui com esse vinil aqui com essa costura aqui né esse tabeliêzinho aqui inclusive é algo que foi herdado né essa solução de estilo da geração anterior do Tracker você vai encontrar um plástico aí mais emborrachado só na buzina na manopla do freio e do câmbio né então isso aí faz um pouquinho de falta ok a gente tem esse material esse vinil aqui no painel de porta né que dá aí uma certa sensação de luxo as maçanetas cromadas e tudo mais mas você fica uma sensação de algo que tá aí mais ou menos dentro da média né e suposto vale um elogio especial aí pros bancos aliás utiliza esses bancos no Onix por favor são bancos bem mais sofisticados mas principalmente bem mais confortáveis né a gente tem aqui um encosto mais largo um assento mais comprido isso faz bastante diferença aí pra viagens mais longas e é um um acabamento bem caprichado aí com costuras contrastantes tem essa seção central aqui né de tecido né contrastando aí com esses dois tons aqui de material que imita um pouco couro né uma espécie de couro sintético esse acabamento aqui também esse arremate aqui de contorno então bem caprichado aí essa parte dos bancos ergonomia de direção é uma ergonomia totalmente correta a gente tem ajustes aqui na coluna de direção tanto de profundidade quanto de de altura né você viu que inclusive ele não despenca né quando você solta aí pontos pra isso é uma posição de dirigir um pouquinho mais alta tá em relação por exemplo a um HR-V né então é uma posição realmente mais mais SUV mesmo mas é uma posição bem correta você consegue aí uma boa ergonomia de direção né o volante inclusive aí tem uma pega ótima você aí vai sentir falta talvez da falta das aleitas pra trocar as marchas mesmo na versão topo de linha a gente vai falar sobre isso no test drive on board mas vale a gente gastar os momentos aí falando dessa parte de conectividade que é o principal diferencial do tracker e mesmo do Onix né e é algo que realmente os concorrentes já deveriam ter se atentado aí porque esse exemplo a própria Chevrolet já tinha dado com o Onix já tinha dado um exemplo grande na geração anterior e eles trouxeram aí pra nova geração do Onix e do tracker então a gente tem aqui a nova geração do sistema MyLink vem de série desde a versão mais básica já é um hardware mais veloz com uma tela sensibilidade melhor uma baita resolução de tela a gente tem 8 polegadas de tela aqui né então é um tamanho excelente e tá inserido aí né em termos ergonômicos uma posição muito boa muito natural né bem no topo do painel então se você estiver usando navegador por GPS um Waze né porque ele tem aqui conectividade Android Auto e Apple CarPlay você consegue aí ver sem você precisar te desviar muito os olhos do trânsito então bem interessante ele permite pareamento simultâneo inclusive de dois celulares por Bluetooth e uma parte aí mais importante o grande diferencial né e é o único da categoria que oferece isso é a questão do Wi-Fi embarcado né vem três meses de graça depois disso tem algumas opções de planos como por exemplo a de 5 GB e até a casa de 40 reais por mês na parceria que eles têm com a Claro e isso faz uma baita de uma diferença né até pela potência da antena né bem maior aí bem mais forte o sinal né eles conseguem plugar aí conectar na rede do carro até 7 smartphones ao mesmo tempo então isso faz uma bela diferença especialmente nos dias de hoje e exposto vamos dar uma olhada aí no espaço traseiro do novo Tracker o novo Tracker compartilha a lanterninha vamos dizer assim entre seus concorrentes de um menor entre-eixos da categoria ao lado do Renegade considerando aí os 5 ou 6 mais vendidos então a gente tem 2 metros e 57 bem longe dos 2,65 do T-Cross por exemplo mas de alguma forma eles conseguiram aproveitar ao máximo o espaço interno considerando entre-eixos curto então a gente tem aqui eu tenho 1,82 a gente tem aqui uns 4 dedos sobrando aqui que tá viajando de forma muito tranquila com as pernas fechadas então realmente sobra espaço pro joelho aqui pra mim espaço pra cabeça é bom ele poderia ser melhor na versão sem teto solar né que isso desce um pouquinho aqui a linha de teto né mas o espaço pro joelho é bom é melhor que o Renegade e na verdade melhor inclusive que o Duster que a gente tem um entre-eixos bem melhor mas de fato aí a gente tem uma vantagem um pouco mais favorável para alguns carros como o HR-V e o T-Cross que aí realmente tem um espaço mais generoso o que eu tenho de crítica aqui na verdade em relação ao assento da mesma forma que o Onix antigo mesmo o atual esse assento aqui é um pouco curto você poderia utilizar um assento um pouco mais comprido um pouquinho mais angulado também seria mais confortável pra viagens um pouco mais longas o encosto tem um ângulo razoável não é dos mais reclinados mas você consegue uma viagem bem tranquila e aqui atrás embora a gente não tenha saída de ventilação como por exemplo o T-Cross tem a gente tem aí duas saídas USB aí pra galera pra molecada aí recarregando os seus celulares vamos dar uma olhadinha no porta-malas em relação a geração anterior do Tracker a gente tem uma evolução bem séria aqui no volume de porta-malas então antes a gente tinha 306 litros não esqueça de colocar no P para conseguir abrir o porta-malas e agora a gente tem 393 litros então deu uma boa evoluída então fica aí realmente um volume de porta-malas bem superior como por exemplo em relação ao Renegade que tem 320 litros mas é importante você saber a concorrência na verdade tem porta-malas em média maiores então se pegar por exemplo o T-Cross tem 420 litros o Creta tem 431 e o HR-V tem 437 mas é uma diferença de volume realmente pequena na casa de 30 litros diferença realmente vai ser algo de pouca importância e em termos de ergonomia distribuição desse volume também vale uma boa nota é realmente bem amplo e bem fácil de posicionar as coisas tem ganchinhos aqui embutidos dos dois lados se você colocar sacolas então realmente é um porta-malas muito bom agora vamos ver como anda então nessa versão 1.2 Turbo começando na cidade bom pessoal vamos falar então sobre como que anda o Tracker afinal começando aqui pela cidade que vai ser a maior parte do uso do carro acho que a primeira coisa que chama atenção especialmente nessa versão 1.2 aqui em relação a desenvoltura do motor a gente tem 21,4 GFM de torque e ele realmente aparece esse torque porque o veículo está com um peso muito bom baixo na casa de 1.270 quilos então se pisar ele realmente ele deslancha ele tem um fôlego bom e isso é muito bacana deixa o carro bem esperto e o lado que acho que é mais importante na verdade é como que os caras conseguiram equacionar essa questão de eficácia então ele anda bem ok mas o consumo está bom então se a gente comparar por exemplo a versão 1.0 turbo com a 1.2 tem uma diferença razoavelmente pequena então por exemplo com o etanol se a gente pegar o consumo misto pegar o ritmo urbano o ciclo urbano o ciclo rodoviário somar os dois dividir por dois esse aqui esse 1.2 com o etanol ele vai fazer aí seus 8.5 km por litro isso utilizando aí o método em metro a versão 1.0 é 0.6 km por litro melhor então nesse ciclo com o etanol ele vai fazer 9.1 com gasolina a diferença ainda é menor é só 0.5 km por litro de diferença então se você pegar aí cidade e estrada somar de um dividir por dois esse carro aqui vai fazer 12,3 km por litro enquanto a versão 1.0 turbo vai fazer 12,8 porque ele entrega mais de potência e torque está bom está ótimo são dois motores na verdade são basicamente essencialmente a mesma base então realmente essa parte de eficácia os caras mandaram bem tanto que a Chevrolet bate no peito isso acho que eles podem realmente se orgulhar entre os concorrentes diretos de fato esse carro apresenta as melhores médias de consumo com qualquer combustível em relação aos concorrentes então eles conseguiam equacionar bem essa questão aí do quanto que o carro entrega de torque e a parte de eficácia energética ele pode não ser tão potente quanto o T-Cross por exemplo versão 1.4 mas acho que eles encontraram um caminho intermediário eu pessoalmente acho que esse aqui é o motor adequado para a massa dele eu acho que o 1.0 em algumas situações como todos os SUVs compactos desses motores de entrada eu acho que você vai sentir um pouquinho de falta numa ultrapassagem pista simples com mais gente a bordo então até daqui a pouco a gente vai pegar um pouco de estrada então a gente vai poder falar um pouquinho mais disso mas esse aqui eu acho que é o motor certo para esse conjunto aqui 1.2 turbo em relação a isolamento acústico acho que é outro ponto forte aqui do do tracker isso na verdade é uma característica que está cada vez mais comum felizmente em relação aos SUVs compactos o trabalho de isolamento acústico está cada vez melhor isso traz uma percepção de qualidade melhor também é mais agradável de se usar o veículo na cidade a barulheira obras enfim o trânsito caminhões passando e também se consegue utilizar o som um pouquinho melhor então essa parte aí é outra parte bem interessante outro ponto aí de destaque em comparação ao tracker de geração anterior em relação ao trabalho de suspensão aqui está bem melhor na parte de absorver buraqueira a geração anterior importada no México ela absorvia um pouquinho seco em algumas condições batia um pouquinho a suspensão esse aqui já está fazendo aí um trabalho bem mais sofisticado uma característica que a gente já tinha percebido aí no Onix que utiliza a mesma plataforma o carro trabalha bem gostoso de suspensão então esse aqui segue para o mesmo caminho se a gente tem uma referência direta talvez o Renegade ele faça um trabalho mais macio talvez ele absorva um pouquinho mais gostoso mas é bem próximo então os dois estão muito bem resolvidos aí nessa parte de trabalho de suspensão agora vou dar uma olhadinha então como é que é o desempenho a desenvoltura aí do tracker 1.2 na estrada então vamos lá ver a disposição do tracker aqui na rodovia dos Romero as trocas acontecem aí aos 5.500 RPM mais ou menos 0 a 100 estranhamente a Chevrolet não divulgou mas a gente supõe que seja aí na casa dos 10 segundos baixos nessa versão aqui bem servido de torque consegue superar aí a rampa sem precisar de uma redução vou falar da transmissão daqui a pouquinho que é uma coisa chata que você não tem opção de trocas manuais aqui reduzir aqui um pouquinho a marcha tem um carro vindo disposição aqui no motor 1.2 para essa aplicação aqui realmente está muito bem servido dá aquela sobrinha gostosa que deixa o carro bem disposto te dá aquela margem se o carro estiver carregado se estiver cheio de gente de bagagem o equilíbrio dinâmico do carro é interessante mas confesso eu esperava um pouquinho mais considerando o Onix que é a base que realmente surpreendeu muito bem aqui a gente tem o carro fazendo um bom trabalho um trabalho correto mas por exemplo se a gente pegar o Renegade e é estranho porque ele é mais pesado mas durante o carregar de velocidade eu sinto que o Renegade era um pouquinho mais balanceado trabalhava um pouquinho melhor os quatro pneus aqui a gente tem um carro que tem alguma movimentação de carroceria mas ao mesmo tempo ele é bastante dianteiro então nessa parte de equilíbrio dinâmico eu diria que o T-Cross ele está melhor e o Renegade também mesmo com o pênalti de massa do Renegade mas vamos lá não significa que é ruim a parte de equilíbrio dinâmico aliás a caixa de direção por exemplo ela é bem ágil então essa parte você consegue fazer o carro apontar muito bem mas ele tem uma certa movimentação aí que eu esperava não esperava vamos dizer assim mas é um carro bem previsível bem na mão nota que eu não estou fazendo nenhum movimento brusco aí para carregar a velocidade então aqui dá para ver que a gente tem movimentação de carroceria ele prende bem a dianteira então em termos de carga a dianteira está bem presa mas em algumas situações a gente sente uma movimentação aí de que ela seria um pouquinho mais do que a gente gostaria a parte de câmbio é o seguinte a gente tem um câmbio de 6 marchas que GF6 tradicionalíssimo aí na Chevrolet usado em vários carros como a gente falou aí do Orix ao próprio Cruze é um câmbio muito bom agora aqui a gente não tem a opção de troca manual não tem você não tem mesmo na versão Premier há letras para trocas e aqui do lado da transmissão vocês vão encontrar dois botões que talvez você pense no primeiro momento que é para troca de marcha mas não é ele parece um pouco aquelas posições sabe 1, 2, 3 daqueles câmbios automáticos mais tradicionais isso aqui é para você escolher a marcha máxima que ele vai operar em alguns trechos de descida então você joga aqui no low e aí sim você escolhe qual que vai ser a marcha máxima que ele vai utilizar então para um trecho de descida você quer que o carro não passe da terceira marcha aí você escolhe aqui apertando os botões aqui na lateral então olha só as cabras do momentinho então é um é uma coisa que não é do gosto de todo mundo às vezes você quer vamos dizer assim sei lá é uma situação de leve aclive você quer que o carro rode um pouco mais solto numa rotação mais baixa e o câmbio por algum motivo vai decidir que não que ele vai usar uma marcha um pouquinho mais curta você vai ter que aceitar essa decisão então o câmbio está muito bem mapeado por outro lado então não é algo que incomoda você não sente muito a operação dele então ele está bem resolvido nessa parte ele não vai ficar no seu caminho enquanto você está enquanto você está guiando mas de fato você não tem a opção de operá-lo então isso é uma parte ruim em relação ao escalonamento isso também está bem bacana porque tem bastante torque então traduzindo isso para português na rodovia mais ou menos a 120 km por hora ele está pouco mais de 2000 RPM então a rotação bem baixinha isso ajuda muito no consumo rodoviário aliás a gente fala sempre do consumo mundo real a gente deu os números do Inmetro de fato o consumo mundo real está bem próximo ao alegado pelo Inmetro na verdade a gente pegou uma situação de pouco trânsito então é um pouco injusto utilizar a base do Inmetro que acabou sendo um pouquinho melhor do que o declarado no consumo da cidade mas é porque realmente foi uma cidade sem trânsito que a gente pegou mas aqui no rodoviário realmente está bem próximo considerando etanol então a gente está em uma média agora foi para 10 a gente pegou um pouco de estrada então ajudou então de fato aí o consumo está bem próximo parte de freios eu gostei dos freios ele está freando bem o veículo tem aquela questão de ser só tambor atrás isso é um pênalti foi uma economia de custo realmente que eu acho que não deveria considerando o pacote que o veículo traz mas enfim as decisões comerciais e o preço do veículo quem sabe melhor é a chevrolet mas já que se investiu tanto o veículo tem seis airbags então se investiu em segurança segurança passiva no caso o que acontece depois do acidente pode investir um pouquinho mais de segurança ativa trazer o freio disco aí atrás de forma geral o que a gente tem aqui é realmente um produto que a chevrolet conseguiu uma boa uma boa receita eu acho que eles tem uma boa arma nas mãos vamos dizer assim para o grande objetivo deles que é buscar o pódio a liderança nos segmentos dos SUVs compactos então a gente tem um belo motor a gente tem uma bela plataforma o pacote de equipamentos de série que acho que é o grande destaque desde a versão básica bem matador como a gente falou e tem essa questão da versão PCD que vai vir muito forte como se sabe hoje é uma grande fatia do bolo de vendas do Renegade inclusive vem dessa fonte então vendas para pessoas jurídicas então eu acho que de forma geral a Chevrolet tem uma boa arma em mãos agora seria mais ou menos o que a gente tem aqui em termos de produto um equivalente ao que a Volkswagen tem com o T-Cross um produto bastante moderno plataforma motor e tudo mais só que o T-Cross terminou o ano em quinto lugar entre os SUVs compactos e isso me faz pensar que há outros elementos em jogo além dos fatores técnicos e aí nisso a Jeep entra com muita força que é o poder de marca percepção de marca para um SUV para um SUV questão do desejo mesmo então é isso que a gente vai descobrir a prova dos 9 é essa eu acho que o que a Chevrolet tem aqui em mãos é um produto que tem totais condições de brigar de frente pelo menos com o T-Cross com a parte custo-benefício com alguma vantagem na verdade em termos de produto um toma lá da cá algumas coisas melhor e outras pior agora a gente vai descobrir realmente só na prática mesmo se ele vai conseguir atender essa missão da Chevrolet de buscar o topo eu acho que tem fortes condições de pelo menos chegar aí no pódio mas aí é o mercado o interesse das pessoas que vai dizer certo pessoal então isso aí entre qualidades e limitações realmente o novo Tracker realmente foi um produto muito interessante muito bem amarrado e vamos ver aí como se comporta nas vendas certo pessoal então é isso aí agradeço a atenção de vocês audiência de vocês não esqueçam de assinar o canal do Autoline para vocês verem aí cada vez mais avaliações deixem as suas sugestões não esqueçam de deixar o like também no vídeo e lógico visite autoline.com.br tanto para você fazer o financiamento do seu veículo quanto para buscar o seu seminovo ou mesmo zero quilômetro sem dúvida a Chevrolet conseguiu compor um belo de um produto com tudo aquilo que é importante para um comprador de um SUV compacto então a gente tem um motor bem forte torcudo mas com um consumo bem frugal de combustível bastante tecnologia embarcada e especialmente uma série um volume bem grande de equipamentos de série desde a versão mais básica e isso é fundamental para você ter aí um custo-benefício mais atraente e com essa equação a gente não tem a menor dúvida de quem vai suar para se manter na liderança que fica em uma posição bem mais complicada é a versão esporte do Renegade o veículo que a gente avaliou muito recentemente aqui no canal do Autoline e que é a versão mais vendida do Renegade ele está exatamente no mesmo preço da versão básica 1.2 turbo do novo Tracker que chega aí com mais equipamentos mais tecnologia um motor mais moderno então realmente fica bem difícil para o Renegade agora será que é suficiente para o novo Tracker conquistar o topo da cadeia alimentar e vender mais de 4 vezes mais como a gente disse na introdução isso é algo que só o mercado e o tempo realmente que irá dizer vai lembrar a GM não tem o mesmo peso do que o nome da marca Jeep por exemplo tanto com o Renegade quanto com o Compass que são a dobradinha dos SUVs compactos é algo emotivo não é muito racional mas vai lembrar também que outro produto muito bom que o T-Cross ele está na sexta posição no ranking de placamentos que a gente considera 2019 então nem tudo é só técnica e custo-benefício mas a única certeza que a gente tem é que essa briga vai ser boa e a carta que a Chevrolet trouxe aí para esse jogo é realmente de ponta agora vamos ver como que ele performa aí nas concessionárias que o T-Cross